Quase duas e meia da manhã e escuta o barulho aqui no terminal do Jardim Novo Mundo. Depois de alguns minutos, coincidência ou não, o barulho parou. Não tem mais barulho nenhum. Alguém estava rindo, mas aqui gente, estava um barulho enorme. Eu fiz um vídeo por celular, os moradores mais cedo fizeram vídeos também. E nós também aqui captamos com as imagens do Sérgio Márcio, as imagens e o som, que esses moradores não suportam mais. Essas mulheres que estão aqui, são todas moradoras aqui desta avenida, que é uma avenida que fica em frente ao terminal do Jardim Novo Mundo, e elas não suportam mais por isso, chamaram a equipe da Record. Me diz uma coisa, há quanto tempo começou essa obra aqui? Já tem um mês já que começou essa obra. e eles começam às 9 horas da noite e vai até às 3, 4 da manhã, todos os dias. A gente não consegue dormir, né? Então a gente quer uma solução, né? A gente quer melhorias, mas queremos solução também. Que bela madrugada, né? A gente passa e no outro dia tem que levantar cedo. E no domingo, eles passaram o dia todo, porque no domingo o movimento é menor, não trabalharam o dia todo. Aí eles começaram às 8 horas da noite. Não quer dizer, eles não estão olhando o horário para poder começar, não. E olhando melhor para a população, não. Olha, os moradores daqui já entraram em contato com a AMA, que é a agência municipal do meio ambiente. É para saber, e aí? Vai resolver, vai falar com a construtora responsável? Ela falou que era para juntar uns 7 moradores, né? Estar indo lá na AMA, cada um registrar uma queixa, e ficar de cima, pegando o pé, para ver se eles iam poder vir aqui para poder resolver esse problema. Então tem um talvez. É, tem um talvez, nada concreto. E o seu pedido agora é para ontem? É, para ontem, porque já tem um mês que a gente está sofrendo com isso aí, né? A gente vai lá para ver que pé anda essa reforma. Esse barulho fica aqui todos os dias? Não, esse barulho aqui é só o quanto o pessoal está fazendo essa obra aí, ó. E o que a gente espera? Nós não, né, gente? Os moradores trabalham durante o dia e querem dormir durante a noite. Mas também querem um terminal novo, bonito, reformado. E esse impasse tem que ser resolvido. Agora, de quem é responsabilidade? E até quando fica assim? É isso que os moradores querem saber.